Eu tô aqui do lado de fora do EMEI e vocês achavam que era só no Brasil que tinha as fãs estéricos, que dormem na porta e ficam no desespero correndo atrás dos ídolos? Não, isso não é verdade, aqui tem um monte, olha só quanta gente! Quem você ama? Justin Bieber! Gedi Gaga é incrível, desculpa por serem, mas ela é incrível! Oh meu Deus! E você votou em online uma milhares vezes? Eu não vou votar porque eu não vou votar porque eu não vou votar porque eu vou votar muitas vezes. Olha só suas mãos! Ah, tem Carlos nas mãos de tanto votar, meu Deus do céu! E vocês, quem você ama? Gaga! Não, Charlotte, Charlotte, tudo bem! Ok, você é um cidadão? Sim. E onde ele é? Ele já está aqui em Belfast? Ele vai para amanhã! Ele vai para amanhã! Ele vai para amanhã! Você vai ficar no hotel? Sim! Você vai para campar e dormir lá? Sim! Meu Deus, eles são fãs loucos! O que você está esperando? Fiancé! Fiancé! Belfast! A galera está na porta e vai dormir na frente do hotel! Quem sabe a gente consegue ver mais um pouquinho do Justin Bieber? Mostrar para elas, não sei! Assim está! Nogueos- mal a rar o outro, sim. É sempre o azulzinho! E a mirada? Vamos established essa próxima brasa! E aí